Temos uma origem, nós temos uma identidade, queremos preservá-la porque está-se a perder. E então, porque é aquilo que a gente sabe fazer, achamos que devíamos recuperar a música de verdade de Angola. Eu já conhecia o Galeano de longa idade de o ver tocar e já apreciava o imenso trabalho dele, assim como de todos estes senhores. Entretanto, conheci outros músicos que conheciam o Galeano e na altura precisava de um percussionista para este projeto e foi assim então que o convidei. E desde então tem sido maravilhoso conhecê-los não só como músicos, mas como seres humanos. Calunga porque tem tudo a ver, nenhuma palavra de origem da língua Kimbun. O que é que significa? O mar imenso, o horizonte, o infinito, a morte. O meu irmão, que já não está entre nós, era um artista, um poeta, um pintor, um músico. E deixou-nos muitas músicas, muitos temas, muitos quadros e a Salima decidiu que deveríamos prestar-lhe uma homenagem. Então incluímos muitos temas do eletério neste projeto. E é um prazer, fico muito orgulhoso e satisfeito por quererem fazer esta homenagem ao meu irmão. A capa do disco tem desenhos dele. Para já aquilo que nós estamos a tentar fazer é divulgar este nosso EP. E temos assim algumas coisas em vista, mas para já é mesmo estarmos a tentar divulgar o mais possível. E estamos abertos a todos os convites. Nós queremos chegar a todo lado. Aonde o mundo for mundo, nós queremos chegar.